Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. F3. Aron vence corrida 1, Colete sobe ao pódio e Bortoleto. É décima Fórmula 3. Abriu o sábado úmido no Red Bull Ring com a primeira corrida da quinta etapa da temporada 2023. A vitória foi para Pau Aron, que fez um ótimo desempenho partindo do oitavo lugar no grid, Gabriel Mini foi o segundo e Caio Colete pódio da corrida concluído piloto da Prema, que conquistou provisoriamente a pole na sexta-feira antes de sua volta ser anulada por ultrapassar o limite da pista. Começou o sábado frustrado, mas confiante, largando em oitavo, mas terminando com uma boa largada no final da primeira volta já na terceira colocação. Devido às condições da pista, os pilotos completaram duas voltas de formação com o Santa Catarina, mas o controle de prova aprovou uma parada de largada. Na primeira volta, houve contato entre Colete e Mini na curva 3, mas sem maiores problemas para os dois. Ele ficou perto do líder Pepe Martí e do vice-campeão Kylen Frederic antes de ultrapassar o americano na volta 8. Três voltas depois, o Santa Catarina foi acionado, aproximando-se do espanhol e levando a uma batalha três com Gabriel e Mini. O motivo do acionamento do Santa Catarina na volta 11, foi um contato entre Oliver Grai e Rafael Villa-Gomez, que resultou no abandono dos dois pilotos. Colete aproveitou a queda de potência de Martí no final, e terminou em terceiro na corrida. Com o resultado de sábado, o Bortoleto mantém a liderança sólida na liderança com 93 pontos, pontos, 20 a mais que o vice-campeão Pepe Martí, com Gabriel e Mini e Pau Aron empatados com 65 pontos consecutivos. Plá piloto equipe voltas diferença quer fazer parte de um seleto grupo de apaixonados por corridas ligados ao maior grupo de comunicação automobilística do mundo. Clique aqui e assista ao clube de membros do Motorsport com no YouTube. Nele você terá acesso, a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além da oportunidade de ler comentários durante nossas transmissões. Seu navegador não suporta o elemento de áudio. Da Fórmula 1 ao Motogp, reportamos direto do paddock porque...